Fala, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, e nós vamos falar aqui nesse vídeo bem rápido sobre os nossos simulados do ITEP para o cargo de perito criminal. Então, são informações importantes para que você não perca tempo. Primeiro, nós temos vagas ainda, o primeiro simulado vai acontecer nesse próximo sábado, e dá uma olhadinha comigo aqui na descrição do curso, tem todas as informações lá. Olha só, essa aqui é a carinha do nosso curso, beleza? A cara inicial dele é o ITEP simulados, só para perito criminal, e entenda aqui algumas coisas importantes. Primeiro, as datas dos simulados. Então, simulado 1, dia 29 do 5, simulado 2, dia 19 do 6, simulado 3, dia 10 do 7. Professor, se eu não fizer o simulado na hora combinada, eu posso fazer depois? Pode. Por quê? Vai funcionar da seguinte forma. Se você fizer no horário combinado, você vai poder preencher, imprimir o seu material. Vou explicar daqui a pouco como é que vai funcionar essa dinâmica. Imprimir o seu material, eu vou disponibilizar no site, 10 minutinhos antes do início do horário oficial, então está marcado para 7h30, 7h20 da manhã. Vocês vão ter lá na área do aluno de vocês um PDF. Imprime esse material. Professor, eu não posso imprimir, eu tenho dificuldades. Eu não posso ajudar, desculpe, mas eu tenho essas limitações, então não perde tempo. De verdade, faz depois, ou faz olhando para a tela, mas é uma circunstância que nós precisamos resolver. Quando eu digo nós, eu falo de você aqui especificamente. 7h20, PDF na área do aluno, você imprime, quando der 7h30 você começa. Eu sugiro que você faça a prova, faça o nosso simulado já com a máscara. Um simulado muito bem feito, com todos os professores, com o nível da nossa banca, muito bem organizado, diga-se passagem, eu estou supervisionando do início até o fim. Você faz essa prova, você vai fazer com a máscara, para que na hora você não tenha nenhum ciricutico. Na hora da prova, ciricutico, enfim, vocês vão entender. A ideia é, não tenha crise de ansiedade na hora real da prova. Você vai se acostumando já com esse ambiente com, sei lá, pouco oxigênio. Algumas indicações, pouco não, mas oxigênio reduzido, certo? E, enfim, fica bem à vontade com a relação. E se não quiser fazer usando a máscara, de boa, você tem liberdade, você tem liberdade. Imprime o material, não conseguiu imprimir? De boa. Não conseguiu resolver no horário? De boa também. Sem estresse, sem neuro, somos adultos, jóia. Conseguiu imprimir? Está entregando no horário? Maravilha. O que é a entrega do material? 7h20, você pega o material, imprime, 7h30 começa a resolver, o simulado vai até meio-dia e meia. Primeiro, quando der meio-dia, eu libero para vocês, na área do aluno, um link para que vocês preencham o gabarito. É só isso. Você vai preencher lá o gabarito direitinho, e aí esse gabarito você vai enviar para mim, junto com a sua discursiva, que eu mesmo vou corrigir, certo? Então, é uma discursiva inspirada na banca, onde eu vou corrigir. Apenas aquelas que forem entregues até meio-dia e meia. Meio-dia e 31, não recebo mais. Vou receber todos no meu e-mail. Então, eu vou passar o final de semana corrigindo questões discursivas. Só do ITEP-RN, perito criminal. Combinado? Professor, eu não consegui entregar no dia, eu posso entregar depois? Não pode. Não pode, porque eu não vou ter tempo. Não é porque eu não gosto de você. Talvez até seja. Mas, enfim, é porque eu não vou ter tempo. Então, a minha disponibilidade é, nesse final de semana, por exemplo, do primeiro simulado, em corrigir essas discursivas. Combinado? Com a versão da banca, com o peso da banca, com a mão da banca. Então, nós vamos reproduzir tudo da banca. Pô, professor, não quero entrar nesse curso de simulados, porque o seu curso já está entupido de questão. Cara, não tem problema. A ideia do simulado é simular o ambiente de provas com questões inéditas. E aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A primeira nota de vocês, provavelmente, vai ser péssima. Vai dar vontade de desistir de tudo. É normal, cara. Mas transforma isso num jogo. Gamifica, de verdade. Então, vem comigo. Você acompanha isso direitinho e entende que se você não faz essa métrica, você não mede o seu progresso. Terminou o seu simulado? Beleza. Entrou no link lá, preencheu direitinho o gabarito, enviou pra mim. Escaneou a sua discursiva, enviou pra mim até meio-dia e meia, certo? Eu corrijo. Na segunda-feira, vocês vão receber, no e-mail de vocês, o resultado lá do gabarito, perfeito? Vão receber também a discursiva corrigida. Professor, eu entreguei só o gabarito. Na hora da prova, você vai fazer só isso? Eu não vou corrigir. Se você entregar só o gabarito, eu não vou corrigir. Por quê? Na segunda-feira, você corrige. Porque eu vou entregar pra vocês o seguinte, a prova comentada em vídeo, você vai ter o PDF, eu vou entregar um outro PDF com os gabaritos e os vídeos de cada um dos professores corrigindo todas as questões elaboradas. Então, a oportunidade de você se treinar, de você avaliar conhecimentos, perceber onde é que você está melhor, onde está pior, de você se colocar à prova de verdade. É que nem dança de salão, meu amigo. Você só aprende se jogando. Não tem essa história de ficar só uma teoria, só uma teoria. Professor, eu vou colar, porque eu tenho um problema de autoestima muito grande, eu não quero aparecer num ranking. Ah, isso aqui é importante. Cara, nós vamos fazer um ranking da prova objetiva e das discursivas, com as notas de todo mundo. Não tem problema não, meu amigo. Você bota lá no e-mail que você vai me enviar a discursiva. Professor, meu nome aqui é Paul McCartney. Me chama de Paul McCartney. Na hora lá, eu vou saber, eu vou colocar lá o nome da pessoa e o pseudônimo. Bota o seu pseudônimo, não tem problema. Se não quiser, aqui ninguém te veja. Beleza? Não fica preocupado aí com exposição. Sem estresse, o mais difícil é a prova. Não fica criando um problema maior do que a prova, não, porque eu não tenho paciência, eu não tenho paciência e ninguém tem. Não adianta. Rola isso, beleza, tudo combinado, faz sentido. Professor, eu quero colar na hora da prova, porque eu tenho problemas psicológicos grandes. Isso aconteceu. A gente fez um monte de simulado lá em 2019 e tinha aluno que acertava todas. Era impossível acertar todas. E aí você viu, o cara nunca mais apareceu em nenhum concurso, parou de estudar, porque estava colando. Dá para colar? Dá. Na hora da prova, vai dar para colar? Não. Então, desculpe a franqueza, mas é uma coisa muito burra. Você colar num simulado desse para medir o seu conhecimento, a ideia é reproduzir um ambiente de prova, onde você não vai poder colar, fazer um negócio desse só para aparecer bonitinho lá no ranking. Para quê? Não é instagramável isso, não. Cuidado. Então, na boa, relaxa. Se você tiver alguma dúvida, ficarei muito feliz em tirar no nosso grupo exclusivo para perito criminal no WhatsApp. Ou pergunte diretamente para mim, não tem problema, não. Beleza? Só revisando aqui algumas informações, simulado 1, dia 29 do 5, simulado 2, dia 19 do 6, simulado 3, dia 10 do 7. E se adiarem a data da prova? Existe essa chance? Existe, mas eu estou acreditando que eles vão manter a data da prova, viu? Cara, a gente vê, depende de quando eles forem adiar, mas a tendência é que nós mantenhamos isso daqui. Professor, o curso já começou. Estou comprando isso aqui em julho. Você vai ter acesso, então, aos PDFs. Não vai entrar no ranking, não adianta, não vou poder corrigir sua discursiva, mas você vai ter uma baita experiência com os PDFs, com o gabarito e com os vídeos comentando cada uma das questões. Beleza? É isso, gente. Falou! Tchau!